O Lanela tava botando uma fita pra ele Não fala rapaziada, iniciar mais um corte aqui no meu brother Dor do lado e cima da tesoura Bora lá, corte rápido aqui, ó Se é o reto Lanela, se é o baixo É, se é o baixo Venho, todo domingo até o dia 25 do Natal Tem uma paradinha, né? Olha aí galera, ó A outra vez que contou em 11 minutos 11 minutos, não foi? Foi Bora ver se essa vez vai ser mais rápido Se vai ser mais lento Isso aqui galera, é um corte pra você ganhar dinheiro rápido Entendeu? Isso aí você pode estar ganhando seus 50 conto, 70, 100 conto rápido Não sei quanto você vai cobrar E se for um milhão? Mas se for um milhão é melhor ainda Trabalha lindo Tem uma coisa aqui Com a gente L Tapia Com a gente Com a gente Com a gente A gente Para você Olha galera Passei toda a 2 na lateral E o que eu vou vir aqui Nessa parte aqui os fios são mais grosso Então eu vou vir com o pente inferior ao pente 2 Qual é o pente inferior? O pente 1,5 Tá aqui Com a alavanca alta Eu venho passando aqui Nessa parte aqui do acabamento Pra deixar o corte mais padrão Passamos pro lado Já vem aqui Já foi A lateral aqui Já finalizei Finalizei, vou passar a máquina Pro seu Raimundo Vai botar o dele? É, o dele também é Zero regular Zero regular A zero regular aqui é a zero Só com a parte aqui É pra baixo Porque subiu Aqui ó, zero baixo Desceu É, zero alto Zero alto, zero regular Se o cara passar, o cara é meio baixo Aí é o outro pente, entendeu? Esse aqui é só esse aqui Então, não precisa do pente É, só isso aí Só deixa ele descer aqui Então tá aí E aí, de alguns minutos aí? Dois Dois? Aí, compa, você deve ter que tocar a coisa em cima Agora lá que vai dar certo Esse aqui é o seu dinheiro mais rápido que eu ia ganhar, galera De todo mundo aqui Tu quer aqui quadrado ou fino? A suíça? Fino Fino Aí, ó Se ele quer fino, eu já puxo aqui, ó Afasta esse formato circular Aqui, galera Esse aqui Quanto foi que eu tinha te falado que era o teu corte? Eu falei algum preço, não? Pra ti? Não Então dele aqui, galera Como ele sentou aqui e não perguntou A gente cobra mais caro Cento e cinquenta Cento e cinquenta Aí vê que ele já tá rindo Ele paga alegre, papai Ó aí Ó aí, galera Aprenda a ganhar dinheiro, galera Aprenda a ganhar dinheiro Cortando cabelo Porque você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo Basta ter uma tesourinha e uma máquina Depois que você aprende o conhecimento É só alegria, papai Olha aí, ó É próspero Aqui é próspero porque todo mundo Paga Paga, ó Olha aqui, Gabriel Esse lado aqui Mesmo sistema Eu marco aqui, ó E já vem aqui, ó É, e lá vem a chuva, galera Chuva Ligaram o ar-condicionado natural aqui Ó Ligaram o ar-condicionado natural Aí Ó Pronto, galera Olha só aí como é que Como é que ficou, galera O homem que tá ficando é bonito Bonito Ó o nosso lavatório aí, galera Ó o nosso lavatório Na chuva Ó a boca dele é mais tarde Ó 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 5 minutos, galera Porque eu tive que sair Agora aqui Vou botar só um pouco pra trás Aqui Vem aqui, galera Descer em cima Já cortei do lado E vamos finalizar Nosso corte Vem aqui Passa essa divisão aqui Vi que já está bem encaixadinho Só nos excessos Só nos excessos Cortei aqui Já estou tudo pro outro lado Passa aquela linha de divisão E vem aqui Fiz aqui Já estou pra frente A coroa dele está aqui A parte de trás Joga toda a parte da coroa pra trás E já vem aqui Modalidade pitch corrida Fazendo a conexão Da coroa Com a parte da nuca da cabeça preta A parte de trás aqui Olha aí, galera Mostra aqui pra galera ver Essa visão Essa vista Tem vista melhor do que essa, galera? Não tem, galera Não tem, não tem Não tem, não tem O gerente ali, né? Olha o gerente aí Ei, gerente Sumiu com o curma longe, gerente? É, não Está aqui Está aí, né? Está aqui A pesquisa vai fazer uns 3 mil hoje? Já sim 3 mil pila, galera 3 mil pila Olha a moral Olha aí, ó Ah, o gerente está aí O gerente fica só de olho Está observando Está observando de longe Está observando Para ver se alguém vai fazer coisa errada Não, não Não, não Jogo tudo pra lá, galera Que eu vou vir puxar em formato de X, ó Puxo pra cá Isso aqui é a feria O que eu tenho que a feria? Eu tenho que ver se está certinho, ó Se todos os fios estão no ângulo de 90 graus, ó Beleza? Agora eu jogo pra lá e puxo de lá pra cá também Ó Perfeito O que eu faço agora? Vou pentear pra trás Aqui, ó Olha, galera Como eu achei esse cara aqui gente boa É um cara que gostou do corte aí Ele é muito de nhenhenhen Ele ia pagar 90 Vou fazer por 50 50 está valendo Porque a gente... Beleza? Deixa o like Comenta Compartilha pra gerar Até o próximo vídeo